Não lembro. Mas fez bastante. É que nem eu te falei, mano, assim, muita coisa eu não lembro, porque a Covid meio que deixou eu... É mesmo? Você pegou a Covid? Peguei, falando nisso, tem que pegar sua bermusão, os vão falar aí, mano. Porque, ó, eu fiquei muito mal, velho. Eu ia, assim, eu fiquei 10 dias internado. Sério? Perdi, emagreci, nossa, eu fiquei muito ruim, muito ruim. Ficou entubado? Não, então, mas se me entubasse eu ia pro lado da janelera, era meu propósito, porque eu ia morrer, mano. Não, eu via muita gente morrendo. É, foi punk. E, assim, aí eu fiquei, tipo, 8 dias sem cagar, sem, sabe, sem nada, só assim, no banheiro, mano. Caraca! Porque eu tinha medo de tudo, velho. O medo me tomava, velho, assim. Falta de ar, tem isso? Demais, demais. Mas, graças a Deus, Deus mandou um negão lá. O negão, ele tava com Covid, só, mano, pensa num... Foi um anjo, mano, e tudo que ele ia fazendo, eu tentei imitar. Tipo, o cara começou a respirar melhor, e eu falei, eu vou ter que seguir esse negão aí, mano. Ó!